Lembrança à Holanda Pensamento de Holanda Vejo largos rios, lentamente, através de infinitas planícies, impensáveis linhas, álamos finos, como plumas altas, estão no horizonte. E os grandes espaços rebaixados, fazendas em todo o país, árvores, aldeias, torres truncadas, igrejas e homos num contexto geral. O céu paira abaixo e o sol é lentamente um cinza multicolor, vapores embragados em todas as regiões, a voz da água com a sua eterna calamidade, temida e ouvida. Legenda por Sônia Ruberti